A Bateria Auxiliar A Bateria é a mesma coisa, o fio correspondente vem no negativo da bateria, que é o mesmo que prende no massa, aqui no terra, ok? Eu prendo esse fio aqui que está preso na calceira do carro, então preto no menos também e positivo no mais também, fio vermelho, fio vermelho, vermelho. Então o mais dessa bateria está ligado no mais dessa bateria, pode ver aqui o fio verde e o fio verde, está vendo? Vermelho, vermelho, mais com mais, menos com menos. Se você tem um carro com uma bateria muito arriada, você tem uma bateria super descarregada, não adianta você só interligar. O legal é você, quando você usar a bateria do seu carro do seu amigo, do seu vizinho, deixa o carro do seu amigo funcionando durante uns 5 minutos, que ele primeiro vai dar uma carga na sua bateria, aquela bateria sua que está super arriada. Depois de dar uma carga nos 5 minutos, é que você realmente dá a partida. Se você não tem um outro carro que tem uma bateria auxiliar, você liga, dá a partida e seja o que Deus quiser. Geralmente se a bateria, que é a doadora de energia, estiver bem carregada, ela supera a bateria descarregada. Mas no caso você pode ver que essa bateria aqui é muito maior do que essa, que é uma de 45, essa aqui é uma de 60 amperes. Então você pode ter alguma dificuldade aí, talvez essa bateria não aguente virar uma bateria grande e muito descarregada. Mas fica aí a dica, mais com mais, menos com menos. Se tiver o carro de um vizinho para você fazer a chupeta, você automaticamente deixa o carro do vizinho antes ligado durante uns 5 minutos. E cuidado, na hora de conectar ou desconectar a bateria, não fica olhando para ela não. Porque essa faixinha que dá, se for uma bateria cansada ou não cansada, existem gases da bateria aqui, de aço sulfúrico, que eles estão explosivos. Então no que você conecta ou desconecta a bateria, não fica olhando para ela não. Vira o rosto um pouco de lado. Como que eu sei disso? Primeiro que está escrito no manual. Segundo, que eu fui de São Vicente até São Paulo, gritando dentro de uma ambulância, segurando o olho direito e fiquei surdo um ano da minha vida, do ouvido direito também. Ela explodiu bem no meu rosto. E eu, descuidado, estava olhando para ela, só vi o fogaréu e acordei já na ambulância. Isso é um horror, minha gente. Então, vai fazer uma chupeta. Mais com mais, menos com menos. Tá bom? Um abraço para o teu carro. Tchau.